Oi gata, hoje o vídeo vai ser sobre as novidades lançadas em peças em jeans assimétricas, jeans desconstruídos, enfim, todas as novidades atuais. Você vai encontrar aqui, então cola em mim, meu amor, se inscreve no canal, tá? Não esquece. Tem muita novidade vindo aí que vai deixar muita gente com o cabelo em pé. A ideia é desconstruir o jeans, desmontá-lo, né, pra poder fazer uma nova forma de usar o jeans. Veja essa calma do Cimé, criada por uma marca ucraniana, uma perna, né, a skin, a outra é fleure. Esse modelo já está sendo comercializado e já várias atrizes já usaram esse modelo. Essa empresa também criou casacos de pele, né, falsa com jeans, saias pinçadas. E o que bombou foi a peça que é um mix de bermuda e de calça, né, modelo de calça sobreposta por uma bermuda, que recebeu o nome de Dene Dene. A ideia é desconstruir o jeans. As peças estão vindo com opções pra você usá-la de duas formas. Já os casacos em Dene, né, surgiam na coleção de outono, inverno, mas eles aproveitaram algumas sobras, né, do estúdio e desenvolveram uma pele em jeans. É possível recriar calças e jaquetas e transformá-las em duas peças desmontáveis, né, pra você, como essa aqui que você pode ver, né, usar sozinho ou junto também. Tem a opção do avesso, isso mesmo, do lado avesso, o bolso fica pra fora, fica tudo avesso. Também você vai ver jeans, jaquetas e calças manchadas, né, como se tivessem caído na lama, todo sujo. A ideia é pra criar algo novo, você precisa destruir pra começar algo novo. Então, faz uma aqui, uma desfiada, só que agora tá vindo aos extremos, né. O Destroyed conquistou muita gente, né, foi isso, mas agora ele tá vindo mais rasgado ainda, ao extremo mesmo, né. Já estão na rua, a marca americana, né, Carman, resolveu levar esse modelo ao extremo mesmo, mexeu com as redes sociais, né, batizado de extremo. Então, o Cote Hold Jeans, a calça conta com pouco pano e muita polêmica. Ela só tem um suturão, basicamente, é basicamente um acessório, né. Porém, o que deixou muita gente mais chocada foi o preço, né. 168 dólares, cerca de 594 reais Ainda uma novidade de super destróide Que basicamente não tem mais calça Só o cinto em jeans por cima da calcinha Mas também tem a opção de unir as peças com correntes ou argolas E também tem o jeans fio dental O modelo mistura recortes de tecido Em lavagem azul clara, zíper no bumbum E fios brancos trançados Tem umas mais tímidas que rasgam no bumbum E sai de novo um jeito de usar uma calça destróide De deixar o seu look mais sexy Quando a calça é mais justa e apertada A parte destróide se torna bem percebível e marcada O que pode expor demais O ideal é que seja pelo menos uma calça folgada Para usar com esse modelo É possível encontrar a calça jeans rasgada No bumbum, nos dois lados Para quem gosta de ousadia, né? No nível extremo E o modelo numa versão mais moderada, né? Com rasgo de um lado só Se você gosta de customizar as roupas É só pegar uma tesoura Uma calça jeans e cortar Na linha desejada, desfiar E aí você vai ter uma calça personalizada, né? Só você vai usar ela e super na mão Calça dupla é um modelo que imita, né? Duas calças jeans por cima da outra Fica como se fosse um modelo de cintura bem alto Com opções de vários quatro bolsos na frente, né? Fica bem versátil e bem diferente também É o tênis calça, né? Com calça em toda a perna O tênis calça vem um cadastro do tênis até a perna, né? Todo em trançado Fica bem diferente A gente vê tanto na cor rosa como no azul Nessa mesma linha de calçado A gente também vai ter uma bota jeans Estilo chinelinho Com vários bolsos, né? Super prático Tá sendo uma aposta das marcas Pra nova temporada Então fica a dica Também você vai ver o macacão Estilo calça, né? É uma calça enorme Feita de macacão Bem folgada Que você vai ter em rasgos também Então ele fica bem moderno Também vai ser uma aposta Pra essa nova temporada, né? Então fica aí as dicas Espero que atualizaram vocês Com as novas tendências E é isso aí Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha A galera que não se inscreveu Se inscreve, não esquece Te amo Fala em mim Tchau